Hora da notícia com a notícia do momento. Relembrando o início. Há cinco anos, tudo começou como um sonho, quando Arcânticus brilhou na Turquia. Até hoje, essa série continua sendo lendária. Agora, uma nova jornada se inicia em Portugal. Hoje, os nossos amigos portugueses terão a oportunidade de vivenciar ou reviver momentos inesquecíveis com Jandivich e Samen. E para comemorar essa grande estreia, trago para vocês uma matéria especial sobre a série. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados. Trago para vocês uma matéria do dia de hoje, que saiu em Portugal, falando sobre a série Arcânticus. Que saiu na revista digital Sapo Mag. Vem com o título, Pássaro Sonhador, entre aspas. Ou, Quando rompemos com as expectativas e vamos em busca dos nossos sonhos. Pássaro Sonhador é a nova aposta do canal Eyakson White. E antes da estreia da série Turca na televisão portuguesa, conheça outros protagonistas que voam atrás dos seus sonhos. Romances, rivalidades, drama, vingança e muita emoção. Estes são os ingredientes principais das produções turcas. E tem conquistado milhões de espectadores por todo o mundo. E Portugal não é uma exceção. Nos últimos anos, as séries e novelas que chegam de Istambul, Ankara e arredores, têm merecido destaque na programação dos canais. Um pouco por toda a Europa. Dia 2 de outubro, às 21h25, hoje, Pássaro Sonhador, chega ao Eyakson White. A série, estreada em 2018, é um fenômeno de audiência. E os elogios têm se multiplicado. Por exemplo, no Brasil e em Espanha, os episódios foram acompanhados por milhares de espectadores. E a história deu muito o que falar nas redes sociais. O elenco conta com alguns dos nomes mais conhecidos do mundo das séries e filmes turcos. Pássaro Sonhador tem Istambul como pano de fundo. E segue Sanem Demetios Demir, que tem um pai que trabalha numa mercenaria. E uma irmã mais velha, chamada Leila, que é o seu oposto. A protagonista sonha em tornar-se uma escritora de sucesso. Mas quando a mãe pressiona a casar ou arranjar um emprego no escritório, a jovem acaba aceitando um trabalho na conceituada agência de publicidade. Tem o trailer, para quem quiser assistir, no site Sapo Mag. Voltando aqui à sinopse, que fala sobre a série. Abaixo aqui do vídeo, como colega de trabalho, Sanem tem a sua irmã, Leila. Já a empresa é gerida por Aziz, que tem dois filhos. O jovem, atraente e aventureiro, Jan e Henry, que parte o coração de todas as mulheres. A vida desses dois irmãos mudará no dia em que Sanem entrar na empresa. Adianta a sinopse da série. Então é isso. Pássaro Madrugador estreando com tudo. Em Portugal, como pássaro sonhador, desejamos aí uma excelente estreia. E que alcance muito sucesso em terras portuguesas. Então é isso, pessoal. Agradeço a sua presença aqui no canal. Trazendo para vocês, então, essa matéria que saiu no dia de hoje. Um beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui! Fui!